E aí galera, beleza? Tô de volta aqui com o Harvest Month Free Ends of Mineral Town E vamos continuar aqui Já pego o cachorro Ok Deixa eu pegar o regador Vou pegar o martelo Eu vou dar mais uma limpada na fazenda, cara Eu tava pesquisando aqui Pra ver como que dava o upgrade na casa Eu preciso de 200 madeiras Caraca, cara Eu acho que eu não tenho nem metade disso Eu tenho 46 Sério, eu não sei o que eu vou conseguir pra fazer madeira Eu não sei o que eu vou fazer pra conseguir madeira Se bem que o Gotts ele vende na casinha dele O Gotts ele vende por 50 Eu acho que eu vou comprar o resto Hoje é domingo e ele tá aberto Ok Ah galera, eu queria pedir desculpa pelo episódio passado Que sei lá o que foi que aconteceu Eu dei um bug aqui no meu editor de vídeo O negócio ficou maluco Aí desincronizou a minha fala com o jogo Não se preocupem que isso não vai mais acontecer É porque eu tinha baixado o outro Outro gravador de vídeo aí Eu fui testar, beleza Quando eu comecei a gravar o negócio O negócio bugou e ficou daquele jeito Mas não, eu troquei, eu troquei Não se preocupem Agora tá tudo beleza Eu acho que quando você vai começar um canal no YouTube A maior preocupação é com a gravação, cara Pra vocês que não sabem Eu gravo no meu celular A minha fala E o som do jogo eu gravo no computador Aí depois que eu acabo Eu dou stop nos dois E edito os dois Eu junto a gravação com a minha fala Aí fica tudo beleza Mas ontem eu fui fazer isso O negócio desincronizou aí Ficou meio maluco Quebra isso aqui Limpa Caraca, já é 11 horas Eu tenho que ir lá na floresta Ah, galera, e agora? A gente tem nossa galinha Opa, e aí galinha? Deixa eu colocar a comida pra ela Deixa eu dar uma olhada aqui nela Uma galinha Olha só, galera Quando você começa a ganhar coração com ela Os corações aparecem aqui Inverno Ah, tá, tá Sai, vambora Eu tenho que ir lá na Pupuri Começar a dar as coisas pra ela Pra aumentar o coração Sinceramente Se eu não me casar com a Pupuri Eu ia me casar com a Mary Sabe a Maria? Ah, ela nem tá aqui Ah, ela tá na igreja no domingo Ah, é mesmo Droga Ela está na igreja Será que ela fica lá até que horas, hein? Não sei Vamos subindo aqui Aqui é ela E aí, Pupuri, beleza? Toma isso aqui Obrigada, eu amo Olha só, ela ama isso Notem que o texto dela é diferente De quando a gente dá qualquer outra coisa Tipo, se você der uma flor pra ela Ela não vai falar isso Ela vai falar outra coisa Mas ok Aproveita que a gente tá aqui Vamos passar na praia Pra pegar as graminhas Pegar aqui Pegar aqui Deixa eu ver quanto é que tá meu regador, cara Quero dar Upgrade nele Ah, já posso dar Upgrade Olha só Quando você pode dar Upgrade na arma Aparece isso, ó Upgrade, ponto de interrogação E aparece um minériozinho ali embaixo Esse é o minério que a gente precisa pra dar Upgrade nele Ok Vamos lá Deixa eu Levar essa graminha pra lá Hoje é domingo, né? Ok Acho que hoje o mercado é fechado Então Olha a mãe de Pupuri Ok, ok Tá me parecendo que eu também consegui resolver o problema do lag Porque no segundo vídeo Caraca, velho Deu um lag monstruoso quando eu passei por ali Agora sim Consegui configurar direitinho aqui Tá tudo ok Agora é só Só alegria Poxa, também é muito chato gravar, cara Quando o laga Caramba Pelo amor de Deus Você tá lá tão concentrado O negócio Começa a andar em câmera lenta Tá ligado? Eu Caraca Como assim? Ok Deixa eu pegar essa graminha aqui E vamos dar um partiu pra casa Nossa, tô louco pra limpar essa fazenda toda, cara Principalmente tirar essa pedra daí Nossa, tá me incomodando bastante Tudo bem Vamos lá pegar o resto dos itens Ah, galera Eu decidi o seguinte Eu vou gravar esse ano aqui Esse primeiro ano com vocês E quando Começa o segundo ano Eu vou dar uns cortezinhos Ah, tô sem Eu tipo vou jogar uns dias em off e tal Agora esse Esse primeiro ano aqui Eu vou jogar todo Vou gravar todo ele Não vou pular nem um dia Então eu vou tentar jogar cinco dias Se bem que é bem difícil, cara Mesmo que o tempo passe rápido no jogo É bem difícil você gravar Você gravar cinco dias em 15 minutos Acho que eu vou aumentar esse tempo também Epa O Zack já tá aqui, ó Ok, Zack Vamos dar mais uma limpada aqui Outra coisa que eu quero é aumentar essa foice, cara Porque ela é muito útil Tipo quando Quando acaba a estação e você ainda tem plantação É só meter a foice em todo mundo aí Nas plantas Aí tira rapidinho Deixa eu pegar o martelo Toma Opa Ih, rapaz Já tô cansado Acho melhor eu ir dormir Não, não Tá bom, tá bom Deixa eu pegar o Eu peguei isso aqui? Peguei Ok, enchei o regador e ir dormir Vamos nessa Ah, olha só um truque pra você que se esquece de brincar com o cachorro Você pega ele aqui, ó Você pega ele aqui e dorme Ele lava com você Aí quando você acorda, é só Bota ele no chão e ele vai dar o coraçãozinho Cara, não dá uma chuvinha, cara Pelo amor deus Choveu uma vez só Choveu uma vez Ah, olha só Meu relógio chegou E as plantações já estão prontas pra colher Beleza Olha só Deixa eu mostrar aqui pra vocês o relógio Tá aqui, ó Ele fala a hora exata E fala em que ano eu tô Ano 1, primavera dia 9, segunda e dia 6 Ou 6 horas Ah, já brinquei Nossa Deixa eu ver o que tem Nada Sim, vamos lá colher Deixa eu Botar o regador na mão Ah, cara Eu precisava da minha mochila maior Acho que eu vou comprar amanhã já Porque tipo Com essa plantação aqui Vai ser de boa Comprar ela Olha só, rapaz Ficou tudo pronto Que bonito Que alegria Que beleza, hein Vou pegar essa aqui Não, não agou Essa erva da linha Não agou esse Bagulho Beleza Cara, eu preciso demais Da mochila maior, velho Caraca É difícil demais Colher isso Só com 3 slots Na mochila Beleza Joga aqui Joga aqui Joga aqui Caraca, meu irmão É difícil, hein Tudo bem Acho que amanhã já vou comprar Com essa plantação Não é possível que eu não faça Pelo menos uns 5 mil Pelo amor de Deus Tá foda se não for Vamos lá Opa Ainda tem essa aí de baixo Opa Eu plantei essas Plantas no dia 2 Não foi? Dia 2 Demorou uma semana Pra crescer Esse tornipo Já foi mais rápido Eu nem lembro Quando foi que eu plantei ele Mas tudo bem Mas eu acho que essa batata Dá mais dinheiro É claro Demora mais Ok Nossa, cara 3 slots É muito ruim, velho Pelo amor de Deus Eu tenho que comprar logo Essa mochila Não Não agulha o negócio Caraca, meu irmão Beleza Eita Cara Não tem É impossível, velho Eu vou conseguir Pelo menos uns 5 mil aqui Aí Colhi tudo Agora deixa eu ir lá Pro Puri rapidinho Ah, deixa eu Pegar esse aqui É, no primeiro ano Não vale a pena Ficar guardando Muita coisa não Porque tipo Você não tem a geladeira Não tem nem como guardar Acho que pra você Pegar a geladeira Precisa dar o nível 2 Na casa Dar a expansão Nível 2 Vamos lá Na Pupuri Hoje é a segunda Ela não vai sair Vamos lá Pupuri Vamos casar com você Deixa eu Entrar aqui Beleza Ela tá aqui Olá Preciso de ajuda? Nossa Obrigado Eu amo Deixa eu comprar aqui Mais Mais Negocinho desse Comprar uns 12 Ela ganhou logo uns 20 dias Dias Ficar uns 20 dias Sem comprar Isso Ok Agora pega aqui do lado E vamos descer lá pra Lá para a floresta Droga Eu devia ter trazido meu machado Cara Tô vacilando Epa Sai da frente Eu devia ter trazido meu machado Pra cortar essas Essas madeirinhas Que tão jogadas pela floresta Hum Tudo bem Ainda tem que aguentar essas plantinhas Deixa eu ver se eu consigo lá embaixo pegar aqueles outros E E E botar pra vender logo Ah Eu devia ter pegado Ah Caramba Devia ter pegado o machado Uff Tudo bem Poxa Eu vou andar só com o machado agora Vou andar com o machado e a foice Eu preciso dar upgrade na casa Cara Pra dar upgrade na casa é complicado Pelo menos o primeiro Os outros são mais fáceis Porque eu vou estar com o machado Quer dizer Eu vou estar com o machado nível Nível 2, 3 Aí vai ser mais fácil Aí eu vou poder Quebrar esses troncos aqui Cadê Cadê Tá ali Esses troncos aí Dão mais madeira do que esses pequenininhos aí É lógico né Beleza Deixa eu aguentar essas plantinhas aqui Quando elas crescerem eu planto de novo aqui Porque ainda é dia 9 cara Dá pra plantar umas duas vezes ainda Deixa eu ir lá no Lá na praia pegar as graminhas Porque sabe como é né Tem que fazer dinheiro Olha só Deixa eu ver quanto de dinheiro eu consegui 4.900 Caraca Cara Essas plantinhas dão muito pouco dinheiro Essas plantinhas que eu digo É essas que eu Que eu plantei na minha fazenda Que é isso Não deu nem 5 mil Beleza Vai dar pra comprar mochila Pelo menos Isso já é uma Já é um alívio pra mim Ah cara Amanhã é terça Amanhã o mercado vai tá fechado Droga Droga Eu devia ter comprado as sementes hoje E também nem vai dar pra pegar mochila Que droga Ok Tudo bem E aí cachorro Beleza Deixa eu andar com o meu machado Tira o martelo Coloca o machado Ah isso aqui é o seguinte Pedômetro Pedômetro Você anda com ele no inventário E ele vai contando seus passos Aí quando você atinge um certo número de passos Você ganha um prêmio da deusa lá Da deusa do jogo Ok Deixa eu dormir aqui Ah cara Será que eu botei a comida da galinha? Nossa se é só o Alzheimer aqui hein Vamos ver Coloquei Brinquei com ela também? Pô coitada Ok ok Vamos dormir Estamos no dia 10 Dia 10 do jogo E vai fazer sol Que bonita Esse dia vai ser mais curtinho Não tem muito o que aguar aqui Só tem isso aqui Olha só essas três Eu quero Ah o bom Ainda bem que essas daí não cresceram logo Porque Hoje é terça Eu não vou poder comprar nada no mercado mesmo O mercado tá fechado Então é só alegria Só alegria Deixa eu sair catando tudo aqui Brinca com a galinha? Sempre Brinca com a galinha Não Não vou pegar esse ovo ainda não Esse bicarpo puro vai tá lá no bosque né Não pera aí Eu vou lá pegar primeiro As graminhas E depois eu volto Pego o ovo e levo pra ela Eu vou até levar essa flor também Vem cá Não Não era pra ter comido Droga Apertei errado aqui Cara Olha ela Beleza Pega isso aqui E leva pra lá Eu acho que ela sai daí de 10 horas ou é 11 Eu tenho que Eu tenho que ir rápido pra entregar o ovo pra ela Droga cara Perdi uma graminha Droga Tudo bem Tudo bem Vamos nessa Vou pegar o ovo aqui Já brinquei Nossa cara Eu fico Com receio muito grande De De não ter brincado com os animais Tá ligado Porque coração é muito importante Lá pra frente Por isso que eu faço isso Mas beleza Ela com certeza ainda está aqui Deixa eu Falar aqui com ela Obrigado Eu amo Vamos nessa Vamos nessa Ah Deixa eu equipar o machado É muito importante que vocês deem o upgrade No Depois da segunda semana do jogo Mas por que depois da segunda semana do jogo Porque eu acho que Com a casa no nível 1 O shopping só dá 3 itens Só vende 3 itens Quer dizer Que é o relógio, o espelho e Eu acho que é uma mesa Não lembro Não lembro Eu acho que são 3 ou 2 Aí É claro que 2 itens você consegue com 2 semanas E 3 com 3 semanas Então é bom você dar upgrade na segunda semana do jogo Porque assim não atrasa o O mercado, né Beleza Vamos lá no O shopping Quer dizer Vamos lá na praia O puro já deve estar em casa Ok Ah cara O GT Se eu queria comprar minha mochila Que droga Tudo bem Deixa eu descer aqui Ah, isso aqui é a Praça Square É aqui que tem os eventos Alguns dos eventos, né Outros são em outros lugares Sinceramente Minha estação preferida é o verão Porque o verão tem cada evento legal, cara Tem a queima de fogos Tem Tem o concurso de frisbee com cachorro É muito da hora, cara É por isso que é importante você ter os corações, né Com o cachorro, principalmente Porque o concurso de frisbee Tá ligado, né Vai lá dar uma powerberry Ok Deixa eu quebrar essas madeirinhas daqui Epa Beleza Ah, tem uma pra cá? Tem Beleza Acho que eu já fiz tudo, né Já aguei as plantas Deixa eu dar uma olhada aqui Não há cartas Deixa eu dormir Ok Deixa eu ver quanto dinheiro eu tô Seis mil Bom, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Um grande abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri